Senhor Presidente, a todos os meios de comunicações, a quem está nos acompanhando, aproveita a oportunidade para fazer um convite a todos os vereadores, aos funcionários dessa casa, aos munícipes que aqui estão presentes, que na quarta-feira, agora, dia 29, nós daremos uma moção de aplauso ao Aeroclube de Bauru pelos seus 80 anos de existência na nossa cidade. Então, vai ser uma quarta-feira muito alegre, feliz. Aqueles que estão nos ouvindo também, que têm aí um contato e têm um carinho especial pelo Aeroclube, esse Aeroclube receberá uma moção de aplauso nessa quarta-feira, às 19h30, seguido de um documentário, Aves Raras. Então, que você grave esse nome na sua cabeça, Aves Raras, será o documentário apresentado também na sequência dessa quarta-feira. Vai ser uma quarta-feira muito alegre, muito animada para todos nós. E o Aeroclube está muito feliz e espera, sim, que aquelas pessoas que têm uma admiração, porque a Bauru, esse dia, fez 122 anos, 80 anos na nossa cidade, então, se você quiser vir aqui, vai ser uma quarta-feira muito merecida, porque esse pessoal tem história e merece essa moção de aplauso. Então, eu estendo esse convite a todos os vereadores a estar conosco nessa quarta-feira, às 19h30, seguida desse documentário, Aves Raras. Espero vocês. Até quarta-feira, pessoal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.